Olá pessoal, eu sou o Waldir Braga, doutor em Fisiologia e Maratonista e este é o canal Corrida e Performance. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre quilômetros desnecessários. Será que existe mesmo essa teoria de quilômetros desnecessários, que você corre ao longo da sua semana e que não servem de nada para a sua evolução? Então fiquem ligados, esse assunto está bem bacana, vocês não vão se arrepender. Antes da gente começar, como já é de praxe aqui no canal, eu vou apresentar para vocês o vencedor do nosso último sorteio e é o José Francisco. O comentário do José Francisco está aqui embaixo. Entre em contato comigo para que eu mande para você o livro O Cérebro do Maratonista sem custo nenhum. Combinado? Então vamos lá. Para vocês que gostam do nosso canal, não deixem de se inscrever, não deixem de dar o like nesse vídeo. São atitudes importantes para o canal e para que vocês se mantenham sempre bem informados sobre os assuntos do mundo da corrida que são comentados aqui. Vamos lá, vamos falar então agora desses quilômetros desnecessários. O termo em inglês é o junk miles. O que são as junk miles? No inglês a gente tem um sistema diferente do que a gente tem aqui no Brasil, então eles não medem distância por quilômetros, eles medem por milhas. E junk significa lixo, desnecessário, que não presta. Então as junk miles são aquelas milhas desnecessárias, as milhas lixo que eles correm. E aí quando que a gente aplica essa terminologia para os nossos treinos? Será que correr quilômetros, existem quilômetros que eu corro que são realmente desnecessários? Por exemplo, eu tenho um treino de tiro. Eu faço lá dois quilômetros para aquecer, aí eu faço dez tiros de 400 metros, e aí no final eu faço mais dois quilômetros para baixar a minha frequência cardíaca, voltar à calma e desaquecer, vamos dizer assim. Tá, se eu resolvo fazer ao invés de dois quilômetros no final, eu estou bem, eu quero fazer cinco quilômetros para completar um volume. Será que esses três quilômetros a mais são as chamadas junk miles? São os quilômetros desnecessários? Aí a gente entra numa teoria que divide muito treinadores. Então antes de vocês adotarem qualquer uma das teorias, procure um profissional com formação em educação física, que tenha experiência em corrida, que tenha anos de experiência em corrida para poder conduzir o rumo de vocês aí dentro do nosso esporte. Eu vou dar a minha opinião como um fisiologista, e quem me conhece, quem acompanha aqui o canal há muito tempo, sabe que eu sou um defensor de volume de treino, de altos volumes de treino. Então quanto mais você conseguir aumentar a sua quilometragem de uma maneira segura, livre de lesões, consciente, sabendo o que está fazendo, melhor. O exemplo que eu dei de você aumentar a quilometragem no final de um treino de tiro talvez não seja muito legal, e aí talvez sejam realmente quilômetros desnecessários. Mas aqueles treinos leves que você introduz para aumentar o seu volume semanal, naqueles dias onde você não treinava, você passa a inserir um treino leve naqueles dias, eu acho muito válido e não acho que são quilômetros desnecessários. Mas como eu falei, tem filosofia de treino que diz que você tem que fazer o básico. Faz um treino de VO2, que são os treinos de tiro, faz os treinos blocados que são para limiar de lactato, são os tempo runs, faz os longões. Com isso você estimulou todos os sistemas fisiológicos. Mas o treino leve, e eu venho batendo nessa tecla aqui no canal, também é importante. Não é todo dia que é dia de dar porrada. O corpo tem que se recuperar. Então esses treinadores que vão nessa linha de que você só tem que dar porrada, eles conseguem resultados com um volume muito baixo de treino. Tem maratonista que consegue correr abaixo de sub-3, correndo 50, 60 quilômetros por semana. Outros maratonistas fazem sub-3 com maior tranquilidade, correndo entre 80 e 100 quilômetros por semana. E isso serve para todas as distâncias. Qual é a diferença entre elas? Quando você só dá a pancada, a chance de você se machucar é maior do que quando você aumenta o seu volume de maneira segura. Volume demais não machuca, professor? Machuca sim, e também pode ser prejudicial para o corredor. Então é sempre um balanço entre estímulos fortes e estímulos leves. Mas de maneira nenhuma, dentro de uma estrutura de treino bem feita, vai existir essa questão dos quilômetros de necessário. Quilômetro é quilômetro, desde que bem estruturado. Então saiu para o seu treino de tiro, como eu falei, vai lá, faz os 2 quilômetros para aquecer, faz a série de tiros bem feita, depois trota ali uns 2 quilômetros para voltar a calma, para o corpo ir desacelerando, desaquecendo, não é? E no dia de treino leve, rode lá os seus 6, 8, 10, 12, 14 quilômetros bem levinhos, sem alterar muita intensidade. Longão também é um ótimo momento para treinar leve, não é nem todo longão que é pancada. Às vezes você faz um longão todo leve, e aí, utilizando o termo do Jack Daniels, que eu adoro, passar tempo sobre os pés. Então você não precisa ter pressa para terminar um longão, quando a intenção é tempo sobre os pés. Aproveite esse tempo, vai desenvolvendo a sua vasculatura, trabalhe o seu coração, deixe o seu coração mais forte. Não é aquele treininho ali que você chega a 60, 70% da sua frequência cardíaca máxima, não precisa mais que isso, não precisa forçar. E isso vai causar alterações fisiológicas positivas lá na fibra muscular, te tornar mais eficiente na utilização de glicose, na utilização de gordura, na utilização de oxigênio. Então o seu coração começa a bater mais devagar. Só tem benefícios quando você aumenta o volume de maneira planejada, programada e com segurança. Então, na minha humilde opinião, não existe essa história de quilômetros desnecessários, não existe essa história de junk miles. Só vai ser desnecessário se você estragar um treino seu. Olha, o meu treino é de tiro, no final eu vou correr 10 quilômetros leve para completar. Pronto, aí você estragou o estímulo do tiro. Mas correr leve em dia de treino leve vale a pena? E também, se você está correndo leve e nos últimos 2 quilômetros você dá um cacete e termina o treino forte, você correu ali 2 quilômetros desnecessários também. Fora essas duas situações, todo o volume de treino planejado vai ser sempre bem-vindo. Tá certo? Então foi um vídeo curto, mas para que vocês tenham uma noção, muita gente fala dessas junk miles que você não deve correr quilômetros desnecessários, mas eu defendo que sim, desde que de maneira estruturada. Se gostaram do vídeo de hoje, deixa um like de vocês aqui embaixo, não deixem de se inscrever no canal. O ano está terminando, 2022 vem aí cheio de prova, cheio de coisa boa, tem Boston, tem tudo acontecendo. Então vamos trabalhar, vamos treinar, vamos fazer tudo isso com consciência, estudando, aprendendo para a gente saber o que a gente está fazendo. Tá certo? Deixa um like aqui, comentem, eu quero saber de vocês. Vocês fazem treinos desnecessários? Vocês fazem quilômetros desnecessários? Vocês acreditam nessa história de junk miles? Falem para mim, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês com todo carinho do mundo no nosso próximo vídeo.